No vídeo de hoje, mais um lugar espetacular aqui no Atacama Vocês querem saber porque nós estamos assim, torradinhos Então fica até o final que você vai saber Tchau Tchau Aqui é a bateria de banheiros, galera Você troca de roupa aqui e depois vai lá para a laguna Tchau E das sete lagoas, a única que pode tomar banho é esta Olha a cor desse verde, galera Meu Deus do céu E é tudo sal Vamos lá E agora no momento em que chegamos, ó A lagoa só para a gente, galera Só nós, ó Tem umas vans bem acolá Mas eu acho que não estou muito animado em tomar banho aqui, não 13, 12 graus É bem frio E por tudo isso aqui que vocês estão vendo de sal Aqui também está Concentração enorme de sal Não só no solo, como também na água Até porque a água está aqui, né Então é tipo uma água lá de Israel No Mar Vermelho De tanto sal, a pessoa nem afundar consegue Aí vamos fazer a experiência agora Pelos vídeos que a gente viu Não afunda realmente Na recepção disseram que as mulheres Que tem cabelo grande Tem que fazer um cocó e colocar lá em cima Que é para não cair pelos na água Mas o que é que eu faço Passar cita crepe E aí, geladinha? Ai, meu Deus O que? Não afunda realmente não Não afunda realmente não Não afunda realmente E aí, geladinha� é a experiência muito louca saber que você tá doido é muito estranho ó o sal começa a secar vocês estão vendo aqui já bateu já é sal é a densidade muito alta da água e tá vazia né e a orientação é que a gente tem que ficar entre 15 e 20 minutos porque depois vai começar a coçar a pele e tal meu rato tá coçando um pouquinho correr para tomar banho porque agora o sal começou a secar e aí começa a coçar começa a dar umas pinicadas só querendo comer a pele e aqui galera são sete lagos dessas é igual a que a gente não foi né só que elas não são permitido banho só a última e aí você vem pelo caminhozinho visitando conhecendo todas elas né tem umas maiores uns menorzinhos e a última lado para chegar aqui foram mais ou menos galera 30 mais ou menos não foram 32 quilômetros de de rio para uma estrada com muita costela de vaca horrível horrível para chegar carro balançando todo mas vale a experiência custou 10 mil pesos por pessoa estrangeiro ela me perguntou se eu era estudante mas não entendi não sei se estudante estrangeiro tem desconto mas aí quando você vem essa pergunta mas 10 mil por pessoa e aí ela fala né as instruções explica o caminho que você pode fazer o que não pode fazer não pode sair dessa trilha do sendeiro não pode subir drone não pode fumar não pode comer e tem as duas áreas de estacionamento uma fica lá na frente 20 minutinhos de caminhada e outra que fica mais ali atrás você só pode tomar banho e trazer a água para você tomar banho né tem que trazer e você só pode tomar banho em um desses dois estacionamentos não pode transitar com a água aqui pelo caminho e acessório né meu amor ele falou que afunda né porque você pode até entrar mas é por sua conta e risco porque vai afundar a única coisa que não afunda ali é a gente e depois você não consegue buscar porque você não consegue mergulhar mas que você consiga que a gente não dá a gente tentou mas realmente é muita densidade de água hoje eu fui até o fundo do negócio geralmente eu não vou só ali pelo pelo comecinho é legal a única parte da experiência que não é legal esse sal realmente fica aqui em você que começa a acostar aí você tem que correr aí galera o que eu tô vendo aí como é que tá ó tu viu aqui ó ó Agora já limpinhos, mas ainda salgadinhos, a pele fica meio sofrida, viu? Considerações do passeio. A gente não sabe porque não está funcionando, se está tendo escassez de água, alguma coisa assim do tipo, né, amor? Mas foi legal, né? Foi legal. Não voltaríamos, porque já fizemos a experiência e a estrada não ajuda. Mas assim, eu gostei muito, curti bastante. E tem o outro também, que é a Laguna Serrar, que ela também tem essa mesma experiência. Só não sei como é o que funciona lá, eu sei que a gente foi ontem, né, amor? É mais perto, né? É mais perto, mas só está funcionando pela manhã e você tem que comprar o ticket pela internet e escolher um horário para ir. Aí eu também não sei como é a Laguna lá, se é grande, bonito, que nem aqui, né? Mas é uma experiência também e tem pouca estrada de terra, né? É, tem menos do que aqui, né? Deve ter lá só uns 10km, mais ou menos, 6%. É, ó, gente, é assim o tempo inteiro. É exercício. E aí, valeu, parceiro. Excelente. A gente baixou um pouquinho ali os pneus, galera, só para poder passar naquelas pedras ali, para dar uma melhorada. Chegar ali a gente calibra. Olha aí, galera. Só para vocês ter um comparativo. Eu trouxe um novo aqui. Segura aqui a mão, Caixa. Ó. Só um pouquinho diferente, né? É despedida. Despedida. Muito empoeirado. Quando é que o rio volta para o Atacama? Não sei. Aí, galera, como o carro diz, ele depende muito de oxigênio para fazer a combustão, né? Já que não tem guiação com o velho, igual com o carro normal. Aí, o filtro tem que estar, tipo, direto. Aí, a gente pegou muita poeira aqui no Atacama. Nas estradas aí. Aí, eu trouxe um filtrozinho já prevendo essa situação. Como não vale a pena só bater ali e limpar, vamos botar um novinho. O rio merece. Meu Deus. Fica a dica. Estamos nos despedindo do Atacama. Encerramento do Atacama. É. Descendo agora, vamos lá arrumar um antropagastro. Vamos conhecer ali o litoral do Chile. Sim, agora vai começar a temporada Litorânea, né? Vamos descer, que essa altitude Tá matando a gente E tem muita coisa ainda pela frente, muita novidade ainda Então se inscreve Curte, compartilha Vai lá no Instagram, vê as nossas fotinhas Nós torradinhos de sal E é isso O vídeo de hoje E que a felicidade vire rotina Que vocês saiam por aí Deixando pegado Deixando pegado Deixando pegado